2 mil estudantes brasileiros poderão frequentar universidades na Irlanda. A parceria foi firmada hoje com a visita oficial do presidente irlandês que reforçou a cooperação educacional entre os dois países por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. A República da Irlanda fica no noroeste da Europa. Faz parte com outros 26 países da União Europeia. Com população de mais de 4 milhões e 800 mil habitantes, tem uma economia que movimentou no ano passado 184 bilhões de dólares. Valor que o país quer aumentar neste ano para enfrentar a crise econômica internacional. Este é um dos objetivos do presidente irlandês Michael Higgins, que visita pela primeira vez o Brasil com os olhos bem abertos para a sexta economia do mundo. Uma das metas de Higgins é ampliar o comércio entre os dois países. Para isso, o presidente irlandês Michael Higgins veio ao Brasil acompanhado por empresários e ministro irlandês para o comércio e desenvolvimento. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o comércio Brasil e Irlanda saltou de 877 milhões de dólares em 2007 para 948 milhões de dólares em 2011. Só entre 2010 e 2011, as trocas entre os dois países apresentaram um crescimento de 27,5% segundo o Itamaraty. O que o Brasil mais exporta são aviões. Já os medicamentos lideram as compras brasileiras da Irlanda. Mas além do comércio, o Brasil e Irlanda devem ampliar a parceria em educação. A Irlanda tem interesse de participar do programa Ciências Sem Fronteiras, que promove o intercâmbio de estudantes brasileiros no exterior. A nossa expectativa agora é que as nossas universidades, nossos centros de pesquisa aprofundem as relações com os centros mais destacados da Irlanda e que a gente possa, através da ciência, aprofundar cada vez mais a relação entre nossos povos, entre nosso país.